Dona Maria Inês Que morria de amor Por um agrião muito paquerador Noivo da mertalha Porém foi casaca com viflor Noivo da mertalha Porém foi casaca com viflor Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil cultivar na sua horta A mertalha ficou invocada Pra se livrar da traição Disse não, ficou sozinha Pepina é a minha solução A alface muito fofoqueira Fez essa salada, soltou e sorriu Entrou na pancada Quando toda a horta descobriu Entrou na pancada Quando toda a horta descobriu Diz aí Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta Vai ser difícil cultivar na sua horta Que o coelho que não perde tempo O coelho que não perde tempo E o coelho que não perde tempo Que rapidamente contou uma história Emoliu completamente o coração da chicória E morria de amor por um avião muito paquerador Noivo da mertalha Porém foi casaca com viflor Noivo da Bertalha, porém foi casado Olha aí, traidor Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta A Bertalha ficou invocada pra se livrar da traição Disse não, fico sozinha, pepina é a minha solução A alface muito fofoqueira fez essa salada, jogou e sorriu Entrou na pancada quando toda a horta descobriu Entrou na pancada quando toda a horta descobriu Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta É que o poento que não perde tempo De repente me descontou uma história Iludiu completamente o coração da chicória Que morria de amor por um alião muito paquerador Noivo da Bertalha, porém foi casado com a couve-flor Noivo da Bertalha, porém foi casado Olha aí, traidor Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta A Bertalha ficou invocada pra se livrar da traição Disse, não sinto sozinha, pipina é a minha solução A alface muito sofoteira fez essa salada, sombou e sorriu Entrou na pancada quando toda a horta descobriu Entrou na pancada quando toda a horta descobriu Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta Vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Nem morta, vai ser difícil cultivar na sua horta Dona Maria Inês Ih, o cara, chegou ele, gente fina, mas vacila pra caramba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Ele organiza o pagode, não deixa faltar a cerveja gelada É, é o primeiro a chegar e só sai lá pras tantas da madrugada Mas quando pega o tantam, aí o pagode descamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Leva sempre um convidado famoso e importante pra impressionar Tá uma de anfitrião, faz tudo de um pouco pra se enturmar Mas quando tenta o improviso, aí que ele se esculhamba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele sai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Pensa que sabe de tudo, e todos os sambas sabem decorado Leva sempre um gravador, pro pagode ficar registrado Mas outro dia cismou, e o grupo raça gravou a caçamba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba É, é gente fina, mas vacila pra caramba É, é gente fina, mas vacila pra caramba Canta pra subir que ele sai, canta pra subir que ele vai Chegou o cara, que no pagode pensa que é bamba O que que tá fazendo da sua casa, bamba O Maria, o Maria, vamos parar Já com essa mordovia É de noite, é de dia Chega a sogra, chega a tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia O Maria, o Maria, vamos parar Já com essa mordovia O Maria, o Maria, vamos parar Já com essa mordovia É de noite, é de dia Chega a sogra, chega a tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia De noite eu chego cansado e suado Quero ir no banheiro e estar sempre ocupado A pista cheia e vazia a panela A turma lá em casa só fica naquela Sou eu que aguento o supermercado Sou eu que aguento o vizinho do lado E na madrugada eu já sou maltratado Sou eu que aguento o supermercado Sou eu que aguento o vizinho do lado E na madrugada eu já sou maltratado Maria, o Maria, o Maria Vamos parar Já com essa mordovia É de noite, é de dia Chega a sogra, chega a tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Isto aqui tá parecendo A casa de mãe Joana Todo mundo aqui dá ordem Aqui todo mundo manda Você não tem pulso ou nega Nem para governar o nosso barracão O nosso barracão Vou-me embora pra me chegar Vou largar na sua mão, ô Maria Ô Maria, ô Maria Vamos parar Já com essa mordovia Maria, ô Maria Ô Maria Vamos parar Já com essa mordovia É de noite, é de dia Chega a sogra, chega a tia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça, ô Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça O jogador chegou da copa Com a taça rindo à toa Na bagagem uma gringa muito boa De repente o Repo Federal, a Receita, gritou Sujou, que que foi gente porra Chegou, a rádio patroa, ô Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça Coitadinha da vizinha, tão sozinha sem ninguém Todo dia me dizia Um dia por acaso, nos encontramos na esquina A rádio patroa chegou, caiu de bufete na menina A rádio patroa chegou, caiu de bufete na menina Será que o amor é crime? Será que tem fiança? Não há luz que ilumine Um amor sem confiança Liberdade vigiada Sentimento opressor Não pode ser amor Não pode ser amor Não pode ser amor Não pode ser amor Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça Os amigos do trabalho combinaram uma pelada Um boi na brasa e um samba até de madrugada Uma negra já tava na minha E a rádio patroa chegou Jogou água no fogo, me deu um supato Quebrou meu cavalo, o pagode acabou Jogou água no fogo, me deu um supato Quebrou meu cavalo, o pagode acabou Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça O doutor e a secretária, sexta-feira na boate Beijo na boca, caviar e pirinite Pelo espelho ele viu que a rádio patroa chegou Foi copo voando, cadeira quebrada Com tanta porrada a boate fechou Foi copo voando, cadeira quebrada Com tanta porrada a boate fechou Rádio patroa chegou, mão na cabeça Rádio patroa chegou, sujou, sujou a peça Meu compadre, essa sua rádio patroa não é mole É igualzinho a trua, meu compadre Por que, meu compadre? Eu sou um cara tão inocente Eu só tava batendo papinho com ela Pois é, e eu só que eu fui ajudar a menina Atravessar a rua, dei a mão Ela criou um resumo danado Eu batendo um papinho, fazendo umas relações públicas Meu compadre, eu sou tão inocente na parada Eu também sou público e religioso Eu também costumo fazer, meu compadre Alô, pessoal do Rato Malhar Aí vamos partindo de malar Esse feijão tá cheiroso Foi dona Neném que mandou preparar Disse que penha lhe disse Que o fogo de lenha tem bom baladar Vamos lá, bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar Bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão queimar Entre a cana e o tiragosto Era mês de agosto, lembro muito bem Fui na bavela do rato Como convidado de dona Neném Estranhei o movimento Mas pensem por dentro, vai dar tudo bem Mas tropecei no tijolo Esbarrei no crioulo que caiu também Cheio de pão e o negão lá no chão Esperando o feijão da Neném Vamos lá, bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar E outra vez pra afirmar Bota lenha na fogueira Neném, não deixa o feijão queimar O negão queria a briga Porém a fadiga não deu condição Vi que era malandrade, era pilantrade, era tudo armação Pediram uma ajuda, me deram a bermuda Pá enxada e o carrinho de mão Onde se lia a mensagem Primeiro a laje e depois o feijão Bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar Vamos lá Bota lenha na fogueira Neném, não deixa o feijão queimar Esse feijão Esse feijão tá cheiroso Foi dona Neném que mandou preparar Disse que penha e disse Que fogo de lenha tá bom paladar Vamos lá Bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar Pra afirmar Bota lenha na fogueira Neném, não deixa o feijão queimar Entre a canha e o tira gosto Era mês de agosto, lembro muito bem Fui na favela do rato Como convidado de dona Neném Estranhei o movimento Mas pensei que o vento vai dar tudo bem Mas sopecei no tijolo Esbarrei no criouro que caiu também Cheio de fono negão Lá no chão Esperando o feijão da Neném Vamos lá Bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar Pra afirmar Bota lenha na fogueira Neném, não deixa o feijão queimar O negão queria a briga Porém a fadiga não deu condição Fiquei lá, malandragei, era pilantragei, era tudo armação Pediram uma ajuda, me dera Bermuda, pá, enxame o carrinho de mão Onde se lê a mensagem primeiro A laje e depois o feijão Bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar Vamos lá Bota lenha na fogueira Neném, não deixa o feijão queimar Bota lenha na fogueira Neném, deixa o feijão cozinhar Bota lenha na fogueira Neném, não deixa o feijão queimar Um dia o Sérgio Cabral falou Que o dino do violão era goiabada cascão em caixa Coisa assim muito rara Então pra nós agora Tudo que é coisa rara Difícil de achar e boa Virou goiabada cascão Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Rango de fogão de lenha Na festa da penha comido com a mão Já não tem na praça Mas como era bom Hoje só tem misto quente Só tem milk shake e só tapiação Já não tem mais caixa De goiabada cascão Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Vida na casa de vila Correndo tranquila, sem perturbação Já não tem na praça Já não tem na praça Mas como era bom Hoje só tem conjugado Que é mais apertado Do que barracão Já não tem mais caixa De goiabada cascão Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Goiabada cascão em caixa É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Vida na praça Goiabada cascão em caixa Geraldo Pereira Silas Oliveira Vida na praça Goiabada cascão em caixa Nelson Cavaquinho Doni Boni Lara Mestre Fuleiro Xangô da Mangueira Aniceto Monarco Alvarenga Martinho da Vila Cartola É coisa fina assim há Que ninguém mais acha Lá 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 L Está quase sempre com ar de bom moço E bate uma bola até com o caroço O carioca é aquele que paga um mês Quando já deve seis Está quase sempre com ar de burquês E nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida Tem sempre uma preta, sua margarida Come na pensão, não carrega marmita Adora a cerveja e também a batida E quando vai pro estádio vai para geral Pula para as cadeiras Chega o juiz, faz a brincadeira Se ganha o bascão logo tem bebedeira O carioca é aquele que sai na escola de samba O carioca é aquele que pelo rio se flama O carioca é aquele que vive de gozação Faz amar seus companheiros Pois todos são seus irmãos Essa não Aí Anderson, tô com uma gatinha da melhor qualidade lá da vintei pra você Vai ou fica? Meu compadre, só se for agora toda hora O carioca é aquele que deita na sombra na hora do almoço Está quase sempre com ar de bom moço E bate uma bola até com o caroço Carioca é aquele que paga um mês Quando já deve seis Está quase sempre com ar de burguês E nunca faz nada e diz que já fez Ele não pensa na vida Tem sempre uma preta, sua margarida Come na pensão, não carrega marmita Adora a cerveja e também a batida Quando vai pro estado, vai para geral Pula para as cadeiras, tira o juiz Mas é brincadeira, se ganha um bascão Logo tem bebedeira Carioca é aquele que sai da escola de samba Boa cidade Carioca é aquele que pelo rio se flama O carioca é aquele que vive de boas ações Pela e bocão A chama seus companheiros Pois todos são seus irmãos Essa não Aí Anderzinho, eu tô com uma gatinha Que é de responsa e é lá da abolição Você vai ou fica, meu rei? Aí, senhora, vou te dizer com seriedade, ó Demorou Anderzinho, fui, hein? Anderzinho, fui, hein? Pera aí que tem mais um pouquinho de hão Ostra, ostra, saíram na briga no fundo do mar Então o camarão se mandou O camarão, ó Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou preso o tubarão Siri sequestrou a sardinha Siri sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O Guayamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia, a tainha da dor de se mandar Até o peixe espada também foi se intocar Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assassinar Assassinar o camarão Assim começou a tragédia no fundo do mar O caranguejo levou preso o tubarão Siri sequestrou a sardinha tentando fazer confessar O Guayamu que não se apavora Disse, eu que vou investigar Vou dar um pau nas piranhas lá fora Vocês vão ver, elas vão ter que entregar Logo ao saber da notícia, a tainha da dor de se mandar Até o peixe espada também foi se intocar Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Malandro foi o peixe galo Bateu asas e voou Até hoje eu não sei Como a briga terminou Assassinar o camarão Quando escuto o som de um swing assim Quando escuto o som de um swing assim Logo acende a felicidade em mim É meu prazer viver só pra dançar Com esse teu corpo coladinho ao meu Sou muito mais eu na arte de bailar Cruzar, rodopiar, deslizar Uma dose forte de emoção Toda vez que danço com você No compasso de cada canção Me entrego pra valer Eu vou que vou Tô querendo é mais Nesse teu calor Que me satisfaz Essa gafieira é tão maneira que a hora Eu nem deixo passar Deixa pra lá Eu só vou sair daqui, meu bem, no fim da madrugada É, é Essa gafieira é tão maneira que a hora Eu nem deixo passar Deixa pra lá Eu só vou sair daqui, meu bem, no fim da madrugada Quando escuto o som de um swing assim Quando escuto o som de um swing assim Logo acende a felicidade em mim É meu prazer viver só pra dançar Com esse teu corpo coladinho ao meu Sou muito mais eu na arte de bailar Cruzar, rodopiar, deslizar Uma dose forte de emoção Toda vez que danço com você No compasso de cada canção Me entrego pra valer Eu vou o que vou Tô querendo é mais Nesse teu calor Que me satisfaz Essa gafieira é tão maneira que a hora Eu nem deixo passar Deixa pra lá Eu só vou sair daqui, meu bem, no fim da madrugada É Essa gafieira é tão maneira que a hora Eu nem deixo passar Deixa pra lá Eu só vou sair daqui, meu bem, no fim da madrugada Quando escuto o som de um swing assim Olha aí galera Isso aqui é uma democracia Quem tá dentro, tá dentro Quem tá fora, tá fora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Festa de aniversário Tô dentro A comida é sem tempero Tô fora A bebida é a vontade Tô dentro Mas no final tem o rateio Tô fora No pagode tem menina Tô dentro E o namorado tá com ela Tô fora E dança, dança dá bom dia E se tem briga na galera Vou embora É o seguinte, agora eu quero ouvir A resposta de todas as crianças Só as gatinhas respondendo assim por correia Beijo na boca a noite inteira Se o papo dele for bobeira E se ele for uma gracinha Mas ele está sem camisinha E ele samba miudinho bonitinho Mas vazio lá no terreiro Tô fora E é gostoso e maneiro Tô dentro Mas tem um jeito de vaiá-la Tô fora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ficou bonito, ficou gostoso Agora eu quero ouvir todo mundo Gatinhas, gatinhas, indecisas, indecisas Cantando assim comigo Vem assim Se tô dentro não tô fora Se tô fora não tô dentro Se tô dentro dentro eu vou ficar Todo mundo juntinho Se tô dentro não tô fora Se tô fora não tô dentro Se tô fora não tô dentro Agora todo mundo fazendo um ai ai ai, bem gostoso O pagode está gostosíssimo que eu do oré Tem pagode o ano inteiro, tô dentro Tira a onda sem dinheiro, tô fora Todo mundo na folia, tô dentro Mas se rolar uma tristeza, tô fora Ganhar um carro importado, tô dentro Com promissórias atrasadas Uma viagem pro carim, na boréia da carroça Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora eu quero ver todo mundo assim dançando, tô dentro, só redondo assim, ó Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Entrando e saindo Tô dentro e tô fora, tô dentro e eu vou ficar Se tô dentro e não tô fora, se tô fora e não tô dentro Se tô dentro e eu vou ficar Aí meu irmão, cuidado pra não dar mole a cojar Quando os homens da lei grampeia O couro come toda hora a amizade Vou apertar, mas não vou acender agora Simbora gente, vou apertar Mas não vou acender agora E se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É você não está vendo Que a boca dá sim de corujão E dentro de seta a doidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Deixa a safada e sujeira e ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E tô baseado Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Igual a gente Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma buburca desperta demais Deu no olho e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia Foram como e toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E o manga rosa Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Certíssimo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não está vendo Que a boca dá sim de corujão E o desencapado A doidado Todos eles afim De entregar os irmãos Malandragem dá um tempo Deixa essa parte safada E ir embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora E o cabeça tem hora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado O 16 e o 12 no lugar ficou E uma burruga desperta demais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da lei grampeia O bolo come toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender a cor Vou apertar, mas não vou acender a cor E tô badia Vou apertar, mas não vou acender a cor Aí, malandragem Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se liga, malandro Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Aí, aí, aí Vou apertar, mas não vou acender a cor E tô badia Vou apertar, mas não vou acender a cor E o que? Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Ao final, aqui, vagabundo Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora Vou apertar, mas não vou acender a cor Vou apertar, mas não vou acender a cor E o que? Vou apertar, mas não vou acender a cor É o seguinte Todo mundo agora Partendo as asinhas E ralando na coxinha da galinha E põe o pega pra capar No galinheiro até o sol raiar Chega a galera pra aprender A dança do pinto todo mundo quer fazer O pinto bate as asinhas E vai ralando na coxinha da galinha O pinto bate as asinhas E vai ralando na coxinha da galinha O pinto O pinto do meu pai Fuziu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto do meu pai O pinto do meu pai Fuziu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Esse pinto não é mole Esse pinto é safado Não consegue dormir Sem ter uma galinha ao lado E pra dormir Tem que caçar a cabecinha Fazendo um tapumé Coitadinha Dessa galinha O pinto O pinto do meu pai Fuziu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto O pinto do meu pai Fuziu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Vem no balanço Batendo as asinhas E rolando Rolando, 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 rolando Põe e pega pra capar No galinheiro até o sol raiar Chega a galera pra aprender A dança do pinto Todo mundo quer fazer O pinto bate as asinhas E vai ralando na cozinha da galinha O pinto bate as asinhas E vai ralando na cozinha da galinha O pinto O pinto do meu pai Fuziu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto O pinto do meu pai Meu pai Fuziu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia Esse pinto não é mole, esse pinto é safado Não consegue dormir, sem ter uma galinha ao lado E pra dormir, tem que caçar a cabecinha Fazendo caponé, coitadinha dessa galinha O pinto, pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite, já procurei de noite e dia O pinto, pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite, já procurei de noite e dia Já procurei de... cadê o danado, pinto? Já procurei de noite e dia, já procurei de noite Pinto, safado, já procurei de noite e dia O pinto! Eu tenho que dar um jeito de arrumar um dinheiro em cima dessa velha Pra me dar prejuízo Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou, vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar Vem lá! Bebe essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Bebe essa droga pra lá Se você não ganhou nada Não fique preocupado Porque na segunda pedra, você leva o meu cunhado Quem ganhou tem que levar, vamos lá Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Leve essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou, vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Leve essa droga pra lá Na terceira pedra, o prêmio de consolação Leva um crioulo, bicha, ou uma branca, sapatão Quem ganhou tem que levar, vamos lá Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, não corre não Leve essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Vou fazer um bingo lá na casa da vovó Vamos embora, o prêmio é minha sogra Sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá A cartela é de graça, podem levar de montão Eu entrego o prêmio em casa, só não quero é devolução Se acaso houver empate, ninguém fique com receio A gente arranja o serrote e parte a véia no meio Quem ganhou tem que levar, simbora Leve essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Leve essa droga pra lá Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó O prêmio é minha sogra, simbora O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só Quem ganhou tem que levar, leva essa droga pra lá Quem ganhou tem que levar, vamos lá Leve essa droga pra lá Atenção, pedra 21 é todo Pedra 69 é amor com amor se paga Leve essa droga Leve essa droga, olha aí, cai outra ganhada Mece, remece com jeito, carola E deixa o papai te aplaudir Oi, sacode, carola Faz aquele de babado Faz mais um jogo de cena, carola E mete o teu sapate, água de babado e coisa e tal Oi, sacode, carola Que eu quero ver sacudir Mexe, remece com jeito, carola E deixa o papai te aplaudir Oi, sacode, carola Faz aquele de babado, faz Faz mais um jogo de cena, carola E mete o teu sapate, água de babado e coisa e tal Oi, sacode, carola Que eu quero ver sacudir Mexe, remece com jeito, carola E deixa o papai te aplaudir Olha o corpo, esse teu requebrado Opa! Vai me deixar babado Opa! Ai, faz mais um bocado Opa! Pro papai te aplaudir Oi, skin de meu benzinho Opa! Oi, faz mais um pouquinho Opa! Oi, dá mais um passinho Opa! O ururu de samba Oi, sacode, carola Basta, Walter Faz aquele de babado, faz Faz mais um jogo de cena, carola E mete o teu sapateado, de babado e coisa e tal Mas de sacode, carola Opa! E eu quero ver sacudir E eu quero ver sacudir Mexe, remece com jeito, carola E deixa o papai te aplaudir Esse seu requebrado Opa! Oi, me deixa babado Opa! Oi, faz mais um bocado Opa! Opa, faz de afna último Opa! Opa! Já pode, meu benzinho Opa! 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 Você dá mais um passinho Opa! Opa! De samba Ou de sacó de carola Carolinha, foda queijo de babado Vai fazer um jogo de cena Carola E me deu sapateado de babado E coisa e tal, mas de sacó de carola E eu quero ver sacudir Mexe, remete Com o jeito carola E deixa o papai te abra o fim Esse teu requebrado Vai me deixar bafado Pois faz mais um bocado Pro papai te abalte Pois que de meu benzinho Vai me deixar mais um pouquinho Vou dar mais um passinho Coruru de samba Zaringi, babaraca, digaraco Babaraca, babaraca, babar Iba, bababa, babo Zaringi, babar Zaringi, babar Falou, Elinha! Zara, me falta! Iba, babaraba, babaraba Iba, bababa, babaraba Baraba, bababa, bababa Cala, gente! Música Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sem parar, mulato, vela, se me passo Casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a grana e minha cor não pega Sou mesmo a sua grana, vai me interessar Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Ô, mula, tá se vindo, está me mal Tratando, o rebolar é novo, mando te xingar Mas fique sossegada que não é maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas se papai soubesse ou se sangra Vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar Mas pro seu pai bater nesse mulato Também tem que rebolar, rebolar, rebolar Moreninha linda, moreninha boa Quer se casar comigo, ser minha patroa Sem parar, mulato, vela, se me passo Casar contigo é coisa que eu não faço Eu tenho a grana e minha cor não pega Somente a sua grana vai me interessar Mas pra botar a mão na minha grana Você tem que rebolar, rebolar, rebolar Ô, mula, tá se vindo, está me mal, tá tanto O rebolar é novo, mando te xingar Fique sossegada que não é maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas se papai soubesse ou se sangra Não vai lhe chamar de feio, vai lhe arrebentar Mas pro seu pai bater nesse mulato Também tem que rebolar, rebolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar, rebolar Também tem que rebolar, rebolar, rebolar tem que rebola olho pílicão tem que rebolar tem que rebolar Rebola, rebola, rebolada Tome, rebola, rebola, rebola Tome, me, rebola, rebola